Eu vou te mostrar um negócio aqui sensacional. Aqui, ó. Esse é o melhor terreno da cidade. Nem precisa de registro. É sério isso? Opa, te dou a minha palavra. E aqui não tem papo furado, não. Tá, então prefeitura tá tudo certo, cartório tá tudo certo. Amigo, se eu falei, tá falado. Nada vale mais do que minha palavra. Ela nunca falha. Não caia em conversa fiada. Antes de adquirir um terreno, consulte as condições junto à prefeitura. Prefeitura de São José dos Campos. Não caia em conversa.